Hoje já não é mais aquela mesma A gata é a moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Todo meu jeito, todo meu jeito não 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 Cadê meu gritinho? Eu não consigo entender Por que mudou assim E eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito